No capítulo de Terça-feira de Renascer, após levantar do caixão, José Inocêncio surpreende a todos ao aparecer vivo na casa de Jacutinga. Maria Santa quase tem um treco ao ver o amado, e fica muito emocionada com a revelação do fazendeiro e comemora o milagre. Enquanto isso, Nena se desespera ao ver os corpos de Belarmino e Firmino. Mas o mistério toma conta da cidade, pois Firmino foi morto por Belarmino, mas quem matou o coronel? Jacutinga avisa a José Inocêncio que Maria Santa só deixará seu estabelecimento na condição de casada. O coronelzinho concorda com a mulher, e vai-se embora atrás do padre. Mas ao chegar na fazenda, José Inocêncio tem a notícia da morte de Belarmino, e garante aos funcionários que não o matou. Inocêncio então não perde tempo, e convence Nena a vender a fazenda para ele, a viúva que já queria isso antes, acaba aceitando a proposta. Jacutinga vê Maria Santa nervosa com o casamento e orienta a jovem inocente sobre a vida de casal. Padre Santo avisa a José Inocêncio que só celebrará seu casamento com Santinha na casa de Jacutinga se não houver convidados. Norberto comenta com Deocleciano e Jupará que Egídio largará os estudos para ficar na fazenda que era do pai. Padre Santo chega para celebrar o casamento e estranha ao ver a vila deserta, quando ele entra na casa de Jacutinga todos estão à espera da celebração. Então o padre em um primeiro momento, se recusa a fazer o casamento. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.